Os feiticeiros de Graon são aqueles que defendem os padrões de que um feiticeiro deve se esforçar ao máximo para ser apto a liderar a sociedade. É o status mais elevado que um feiticeiro pode esperar alcançar através da progressão natural de classificações. E finalmente descobrimos quem é o mais poderoso entre eles. A última cartada contra Sukuna. Quero saber tudo sobre o feiticeiro mais poderoso de todos e quem é o Sami. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, para que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Jutsu Kaisen 253 continua a luta de Sukuna, mas o ponto de interesse é o Sami. Quem é essa figura mencionada como sendo um feiticeiro de grau 1? Será que ele já apareceu na série e você não percebeu? Tem umas dicas bem legais. Então assiste até o final desse vídeo porque está muito bom. Se você é novo no canal, assiste o vídeo aí na bolsa. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora se você já é um feiticeiro... Não dá mais, né? Já foi Mark, já foi Yuta. Gojô. Você é um feiticeiro nível panda. Deixa o dedão no like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês todos sobre o Jutsu Kaisen 253. Então vamos lá meus amigos. Começamos com um breve flashback onde vemos a escolha sobre quem é o feiticeiro de grau 1 mais poderoso. Meimei, Nanami e Gojô mencionam o Kuzaka B. Já o próprio Kuzaka B diz que é alguém diferente dele ou alguém chamado o Sami. Primeiro, qual a diferença de um grau 1, grau 1 especial e o grau especial? De forma bem resumida, galera. Grau 1 são aqueles feiticeiros sem uma técnica inata ligada à sua linhagem. São pessoas que treinaram e chegaram ao máximo dos seus rankings. O grau 1 especial envolve já os clãs de Jujutsu Kaisen. São os mais poderosos das três famílias. E por fim, o grau especial são as anomalias como o Satoru Gojo. Pessoas que a classificação comum não funciona. Interessante esse diálogo e é preciso lembrar que Kuzaka B já bloqueou o máximo Uzumaki de Kenjako. Que por si só já mostra que ele não é brincadeira. Ele é um usuário de nível Elite do novo estilo de sombra e alcançou o grau 1 apesar de não ter uma técnica inata graças a sua proficiência na utilização desse domínio simples. E ele combina isso usando diferentes ataques do tipo de desembainhar a sua espada. Então ele não só já parou o máximo Uzumaki com isso, mas também conseguiu se proteger dos golpes cortantes de Sukuna. Reduzindo bastante o dano causado a si mesmo ao enfraquecer a técnica amaldiçoada do Rei das Maldições. Agora a bomba aqui. Quem poderia ser o Sami? Poderia ser alguma marionete suprema do diretor Iaga? O que não dá para descartar, mas temos que saber quando foi que rolou essa conversa entre eles. Porém, eu creio que o Sami já foi mencionado aqui na série e pode ser aquela pessoa que Shoko mencionou durante o seu primeiro encontro após a abertura do selo do Gojo. Lembram dessa fala aí? Eu acho que ele é um coringa ainda não revelado. Como aqui quando perguntam ao Gojo ele menciona os clãs e se pudessem contar com eles. Quem garante que o Sami não é um membro do clã Gojo que nunca vimos ninguém além do Satoru. Ou melhor ainda, alguém de Hokkaido, lugar da tribo Ainu. Eu adoro a temática da tribo Ainu que ainda não foi muito explorada em Jujutsu Kaisen. E para você refrescar a memória, a tribo Ainu ela realmente existe no Japão real. Eles são uma espécie de tribo indígena local e eles existem até os dias atuais lá em Hokkaido. Se você quer uma indicação de um mangá que mostra mais da cultura Ainu, eu recomendo muito a vocês lerem Golden Kamui que é muito legal. Mas voltando aqui a Jujutsu Kaisen, no volume 0 ficamos sabendo da companhia Ainu de Jujutsu. E Geto menciona que ele não quer que a sociedade Ainu se envolva nas suas travessuras vilanescas. O que reforça o potencial dessa escola. Ainu significa Hokkaido e isto pode estar profundamente relacionado com a história. E pode ser uma chave para o futuro. No capítulo 146 ficamos sabendo que Hokkaido curiosamente não foi incluído nas barreiras do jogo de abate. E segundo Tengen, isto ocorreu porque Hokkaido é uma vasta área sagrada. E tem uma barreira definida pela companhia Ainu de Jujutsu. Isto significa que pode haver algo muito importante nesse local. De acordo com o fanbook oficial, a companhia Ainu está sediada em Kamuikotan, Hokkaido. Kamuikotan significa um lugar onde vivem os deuses. E nas lendas dessa tribo, há o mito de que costumava haver um deus do mal vivendo lá. Então a barreira ali galera, pode ser para selar esse tal deus. E aqui vem o grande plot da tribo Ainu. O Yuji, ele está intimamente relacionado com a tribo Ainu. Porque a lenda Ainu mais conhecida pelo mundo é de uma espada lendária chamada Itadori Maru. Que é o mesmo nome da família de Yuji. Então seria legal se o Sami nos surpreendesse sendo da tribo Ainu de Hokkaido. Eu fico também surpreso que o Akutami apresentou um suposto novo personagem aí. Em um momento meio que crucial da história. Um deus ex-máquina? Temos que esperar para ver. Mas voltando ao presente. Temos Maki vs Sukuna em belas cenas de combate. A Maki ela evita vários ataques do Sukuna. Recebe outros. O prédio que foi atingido anteriormente começa a cair sobre eles. Alguns carros que estavam nesse prédio também começam a cair. E o Sukuna se aproveitando da sua experiência em guerrilha. Atira vários golpes em direção a Maki. Que recebe alguns. Defende de outro. Mas acaba sendo surpreendida pelo impacto de um carro. Sukuna agarra Maki e usa Clivar. Inô aparece e tenta atacar. Mas o Sukuna então usa os seus golpes para cancelar a técnica de Inô. Kuza Akabe então aparece. Ataca Sukuna com a técnica amaldiçoada de Nanami. Para acertar o ponto fraco do Rei das Maldições. Mas já era tarde. O Sukuna já havia descoberto o seu plano. Maki retorna. Mesmo que Yuta sobreviva. Se a luta com o Sukuna se prolongar demais. Vai causar mais problemas. Então ela pretende acabar com tudo o mais rápido possível. E após a morte de Gojo. Já se foram Kashimo, Riguruma e Yuta. Que até deram um entretenimento para o Sukuna. Por conta do seu talento no Jujutsu. No entanto. O Sukuna agora estava completamente animado. Para lutar contra a Maki. Desde que ela descartou todo o Jujutsu. Em troca da sua restrição celestial. Maki corta um pilar. E envia em direção a Sukuna. E o Sukuna rapidamente consegue desaparecer do seu lugar. E surgir na frente de Maki. Agarrando o seu rosto. Ele elogia Maki. Dizendo que ela não é como o Yuji. E o Sukuna está bem certo hein galera. O Yuji ainda é muito ingênuo. Ele não aprendeu muito nessa luta. Esse aqui é o feiticeiro mais forte que já existiu. Matou o Gojo. Um dos mais poderosos. Mesmo assim Yuji ainda acredita que pode derrotar o Sukuna. Com o poder da amizade. E salvar Megumi simultaneamente. Mas amigos seus. Vão morrer enquanto ele luta. E ele precisa aceitar o fato. Que pode ter que abandonar os seus ideais. E buscar força e desejo para matar Sukuna. Mesmo que o custo seja perder Megumi. Bom o ataque fere o rosto de Maki. O Sukuna menciona que o Jujutsu é a pele e a carne. Mas o corpo de Maki é osso e essência. Ele diz que a existência de Maki vai contra o Jujutsu. E ele também menciona que a luta deles vai determinar se é melhor polir o Jujutsu. Ou então o corpo físico. E eu adoro como o Sukuna ele gosta de testar o que parece ser o ápice de todos. Um dos meus mais favoritos na série é a flecha de fogo contra Jogo. E por que aquilo é uma das cenas mais insanas de toda a série? Porque é um ataque de fogo que eclipsou uma maldição literalmente feita de fogo e magma. Não é exagero dizer que o Fuga. A abertura da caixa de Sukuna que não foi explorada ainda. Pode ser igual ao vermelho de Gojo. E provavelmente não envolve apenas ataques baseados em chamas. Além disso, Sukuna utilizando Fuga está claramente sendo guardado por Akutami como um sinal para quando o Sukuna parar de se conter totalmente. E aqui vemos que essa contenção está um pouquinho distante. Porque o Sukuna ele não parece ter limites. A Maki percebe que o Sukuna parou momentaneamente de se curar. E por que isso aqui é perigoso? Lembrem-se que nos capítulos anteriores ele estava utilizando a pouca energia reversa que restava para forçar o sangue a correr no seu corpo. Porque o seu coração foi perfumado. Perfumado. Porque seu coração foi perfurado pela Katana das Almas. O que impedia a regeneração. E o Sukuna nessa fração de segundo que parou de usar a cura. Usou um Black Flash e Maki que acerta em cheio. E deixa ela em maus lençóis. Não só isso né galera. Agora o Sukuna está a 120% porque o Black Flash dá um buff após o seu uso. Sendo sincero. Maki até que se saiu bem. Ela se esquivou. Recebeu os golpes que seriam até impossíveis para outros ali. É difícil escalar o talento e durabilidade de Maki. Ela tomou uma clivagem nesse capítulo aqui e voltou. Que é uma façanha em tanto. Essa clivagem é provavelmente mais fraca do que aquela que acertou Yuji e Yuta do capítulo 2.5. Mas ainda é clivagem. Então ela provavelmente deve estar de pé mesmo após esse Black Flash. E ela nem tem energia de cura. Então é legal né. Porém ainda sinto que falta algo na Maki que coloca o Toji como superior em alguns aspectos. Toji com sua experiência. Que aí de batalha e sempre um plano completo para entrar nas lutas. Teria se saído melhor do que a Maki nessa luta. E tá aí uma coisa que eu gostaria de ver. Toji versus o Sukuna. Bom, Kuzakabe não consegue acreditar que ele é o último sobrevivente. Ele não acredita que seja capaz de matar Sukuna. E nem nós. Bom, mas Sukuna versus Kuzakabe não vai ser um passeio no parque. Eu acho que há algo sobre Kuzakabe que me dá esperança de que ele possa se manter forte contra Sukuna. E talvez quem sabe ele está prestes a ter o seu momento Might Guy aqui. Como aconteceu lá em Naruto. Seria legal né. É um bom capítulo galera, mas eu sinto que essa luta vai ser incrível de ler quando ela terminar. Porque ler isso semanalmente, acho que vocês concordam comigo. Todos esses obstáculos não levam a lugar nenhum. A Kutame parece que está andando nas pontas dos pés em torno da técnica de Sukuna. E isso está ficando exaustivo como uma leitura. A progressão que todos sentimos com Yuji e Yuta vai por água abaixo agora com esse flash negro. Essa luta fica cada vez mais longa. Sem nenhum progresso real. E apenas uma escalação de personagens meio trabalhados se apresentando sem esperanças de vencer. A técnica de Sukuna ainda nem foi mostrada. Outro lutador, supostamente um dos mais fortes e que pode ser alguém que pode mudar a luta. Acaba de cair na nossa frente, mas sem nenhum avanço para a luta. Existe um limite para o quanto você pode manter o público preso. A revelação da técnica de Sukuna. E não há mais apego aos personagens, além de três ou quatro principais. Eu creio que as pessoas estão cansadas do ritmo dessa luta. Cansadas do Sukuna e vão acabar cansadas do mangá. Porque a luta do Sukuna já tem mais de 20 capítulos. Imagina isso aqui animado, quando sai animação. Só vemos clivar, desmantelar, clivar, desmantelar, corte mundial, repete do início. Nenhuma história de fundo do Sukuna, quem já morreu, cadê o Tengen, nada. Jutsu Kaisen precisa de uma nova história. Talvez a fusão já pode começar. Tomara que o Sami seja alguém que possa nos levar para uma mudança de foco na progressão da história. Mesmo assim é um bom capítulo, mas fica aqui a minha crítica em relação ao andamento dessa luta. Eu acho que ela prolongou demais já e está na hora de algumas mudanças necessárias. Contar um pouquinho mais da história em si. E não somente focar nas batalhas e personagens que aparecem e falam, vou perder e perdi. E é isso meus amigos, um bom capítulo. Fico curioso sobre o Sami, sobre quem vai ser essa figura. Mas é sempre aquela velha história. Se o Gojo não venceu, por que esse cara vencer? Se for outra peça para ser colocada apenas para morrer, vai ter essa repetição. Como eu disse, eu acho que já prolongou demais essa luta do Sukuna. E isso aqui quando for animado, meus amigos, imagina eles pegarem meio capítulo por episódio. Vai ser 50 episódios só da luta contra o Sukuna. Precisamos saber mais. Qual o passado do Sukuna? Qual o passado do Yuji? Qual a técnica amaldiçoada do Sukuna? Só clivar e desmantelar e corte mundial? Não, muda o disco um pouquinho. Tem que trazer à tona, por que eu vejo bastante reclamação das pessoas. E eu vejo um fundamento no que as pessoas realmente querem ver na série. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.